Olá pessoal, então hoje estou aqui de volta, aqui na chaca, ontem eu fiz aquela, eu postei o vídeo aí mostrando o serviço que foi feito aqui, onde eu passei para a roçadeira e tal, e encontrei aqui umas plantas aqui no meio do mato. Então agora eu vou mostrar para vocês que plantas são essas, são muito bonitas, eu vou até inclusive deixar aqui no local, não vou retirar, que ela fica aqui perto da mata, então eu vou deixar ela aqui no local, não vou retirar não, o terreno aqui vou limpar, deixar mais limpo, mas vou conservar essas plantas aqui. Então essas aqui são as Pacová, são Pacová, eu vou mostrar para vocês aqui de perto como que elas estão, está muito bonito, já está saindo flor, deixa eu pegar a câmera aqui, posicionar a câmera aqui para mostrar para vocês essas plantas maravilhosas aqui. Aí está, ontem quando eu fiz a roçada, aqui estava o mato, estava bem alto, aí eu mostrei para vocês aí, aí eu cheguei quando chegou nesse ponto aqui, isso aqui estava tudo coberto pelo mato. E aí eu achei muito bonito, muito bacana essas plantas, e eu já tinha visto diversas vezes, inclusive tem até um vídeo aí sobre essas plantas, mas eu não sabia que aqui tinha dela aqui à vontade. A outra, o vídeo que eu fiz antes, já faz um tempo atrás, ele foi feito em outro local, e aqui eu encontrei agora na beira da mata, aqui quando eu fiz a roçada, veja que aqui ela estava tão alto o mato, que isso aqui estava tudo debaixo da mata, debaixo do mato. Aí eu limpei, rocei, aí apareceu aqui as plantas maravilhosas aqui, então eu não vou nem retirar do lugar, vou deixá-las aqui, aqui eu tenho uma outra também, tem uma outra aqui também, que está junto com ela, depois eu vou ver também o nome dessa planta aqui, e vou passar para vocês. Então tem uma outra aqui também, está muito bonita aqui também, essa daqui, essa aqui já é uma outra planta também que está aqui na mata. Aí depois eu vou ver o nome e passo para vocês ela. Então essa para covar está aqui, olha aqui como que está, já soltando aí os cachos dela, onde sai a flor, depois sai a folha, está muito bonita. Ali na frente tem mais, agora está aqui no meio das tranqueiras de madeira, foi que eu derrubei, aí agora eu vou ter que pegar essas madeiras aqui, eu vou retirar depois para servir como lenha. E elas estão aqui, inclusive essa daqui até a madeira caiu nela aqui, aqui ó, magoou um pouco, deixa eu tirar aqui, aí ó, magoou um pouco a flor dela aqui, mas tudo bem, ela vai recuperar. Aqui está, ali embaixo, toda ela soltando uma flor ali ó, toda ela. Aqui na frente tem outras, olha como é que está aqui, bonita essa aqui ó, muito bonita. Então eu vou deixar essas plantas aqui, são as para covar. Eu vou deixar elas aqui, porque aqui elas estão no lugar, no ambiente delas. Então eu não vou retirar, vou deixar do jeito que está aqui, conservar elas aqui, que fica muito bonito. Aqui eu tenho também, encontrei aqui no mato, sai cachorro. Essa cachorrinha é danada. Ele viu alguma coisa aqui ó, e ele está procurando. Isso aí pode ser algum largado, mas hoje não saiu um largado, porque hoje está chovendo. É tanto que eu não vou nem roçar hoje, mexer no mato hoje, porque está bastante chuva aqui. Então está aqui ó, esse daqui é o açafrão da terra, que eu encontrei aqui também. Tem bastante muda dele aqui. Então vamos deixar também né. Conforme eu falei, essas aqui são para covar né. E aqui eu encontrei mais essa aqui do lado, está bem aqui ó. Aí eu fiz uma pesquisa aqui, encontrei o nome dela, é orelha de elefante gigante. Essa aqui ela está da orelha de elefante. Depois eu vou ver os nomes delas, os nomes científicos né, para poder confirmar bem certo. Então está aqui. Tem diversas plantas aqui na mata, cada uma tem um nome diferente. Mas a gente vai encontrando, vai pesquisando e encontrando os nomes delas. Eu vou passando para vocês, tá bom? Então é isso aí. Isso que eu queria mostrar para vocês, a planta que eu tinha encontrado ontem aqui, mas na hora eu fiquei sem saber o nome. Aí eu fui, pesquisei, aí eu descobri que eu já tinha feito um vídeo delas da Pacová, só que foi em outro local. Eu não sabia que ela tinha aqui, bem no meu quintal aqui na Perana Mata. Está muito bom. Então pessoal, esse pequeno vídeo que eu fiz aí, só para mostrar para vocês a planta qual que era, e encontrei ali também a tal de orelha de elefante, estava junto ali, tá? Muito bom, muito bom mesmo. Aqui tem essas plantas aqui, e aí eu vou conservando né. Eu vou beirando a mata aqui, vou encontrando plantas diferentes e vou passando para vocês. Você que escorregou e caiu aí no canal, aproveita e se inscreva, clica no sininho, e aí você vai passar também a conhecer algumas plantas aqui da Mata Atlântica. Conforme eu vou encontrando, vou passando aí no... vou fazendo os vídeos e colocando aí para que vocês possam também ficar conhecendo, tá bom? Então até breve, se Deus quiser, com mais um vídeo. Até lá! Fiquem todos com Deus! E aí